Oi. Oi, tia. Oi. Temos a pergunta só agora. O que que acontece? Vamos deixar essas perguntas para mamãe, para o papai, porque, né? O tia, posso fazer uma pergunta? É rapidinho mesmo, né? Tia, qual é a comparação de agenda com, como é que fala? Agência. Deixa eu falar uma coisa, matemática, todo mundo, eles estão querendo fazer eu perder o resto dos meus cabelos com essas perguntas. Oi, tia, você tem muito cabelo ainda. Já falei que dependendo da pergunta eu não respondo, mas é de jeito nenhum, se é coisa para o papai e para a mamãe, vamos voltar para matemática. Tia, se eu perguntasse, você ia ficar louca de tantas perguntas. Mas se minha mãe e meu pai não respondeu, né? Tia, você sabia que nós somos batatas? Vamos lá. Voltando para o livro. Análise. Eu vou começar a chamar as mães para a aula. Vem ver o que o teu filho está perguntando, como é que é? Prisla, repete. Eu tinha, tem uma pergunta, é só para... Não, não é só... Não, não é uma pergunta, não. É de... Eu só quero saber, análise tem acento aonde? Análise. 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 Obrigada. Matemática, agora eu só falo de matemática agora. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo que fala sobre medidas de comprimento. Comprimento. A unidade básica e fundamental da unidade de comprimento, da medida de comprimento é o metro. O símbolo do metro é... Então, hoje nós vamos só para problemas, porque eu gosto de problemas na vida de vocês. Então, temos lá o seguinte problema. Uma peça de tecido tinha 52,70 metros. Foram vendidos 13,50 metros a Carol e 6,70 metros a Michelle. Pergunte. Pergunte. Quantos metros de tecido ainda restam? Vocês precisam fazer duas pontas para encontrar. Duas subtrações. Eu quero, primeira coisa, eu quero 52,70 menos 13,50. Lembrando que é vírgula embaixo de vírgula. Ok, tia. Vírgula, tia. Gente, faz silêncio. Por favor, vamos parar com essa conversa. Ó, menos... Olha lá, como que eu estou montando. Tia, não dá a resposta. Deixa a gente responder. Não, só estou montando. Vírgula, 50. Ô, tia, pode colocar um embaixo do outro? Igualzinho, está aqui. Descobre o resultado dessa conta para mim. É menos, né, tia? Menos. Olha o sinal de menos. Tia, eu descobri. E aí? Descobriram? Descobri, tia. Não falam. Descobri, tia. Também descobri, tia. E aí? Quanto que deu essa conta? 39,20. Ô, tia, deu 39,20. Deu 39,20. Ah, é. Então, eu vou dar certo. Gente, para de mandar mensagem no bate-papo. Dá para responder. Agora, a segunda conta. Eu quero 39,20 menos... Menos quanto? 6,70. 6,70. Ó. O que é? Outra conta? Outra conta. Na 2? Na 2. Na 1, meu filho. Eu estou na 1. Olha lá na minha tela do computador. Ah, não. A gente ainda não está na 2, não? Eu não saí da 2. Isso, Elô. 7. Qual é a 1 mesmo? Quanto que deu? Não. Pris, né, tia? Eu sou coletiva flash, não? Tia, qual era a 1 mesmo? Porque tinha uma pessoa me ligando. Olha lá na tela do seu computador. Ó, a primeira conta e a segunda. Tia, eu achei o resultado. Já achei o resultado também. Tia, já achou o resultado. Quanto que vocês acharam? 32,50. 32,50. 7,20. Como que vai ficar essa resposta? Ainda? Tem que colocar a resposta? Tem. Ainda restam... Olha, tia, eu recebi o nome de palavras que vai... 32,50. Faz silêncio, me ajuda. Metros de tecido. Desse jeitinho que está na minha tela. 32,50 metros de tecido. Não é 39, não, tia? Não. Ô, tia? 32,50. São duas pontas. Olha aqui. Tia. Oi. Eu já terminei a conta, só que não vai dar pra pôr a resposta, não. Ah, pois espreme a resposta aí. Esse espaço todo no seu livro, não dá, Gabriel? Tia, deu alguma coisa errada, que na minha primeira compra deu 34,20. Tá errado. Como que eu vou tirar 3 de novo? Tem que pedir emprestado. Lembrando que a conta é de menos. Vamos, gente. Me ajuda aí. Vambora. 52, fica em cima, né, tia? Isso. Igual está no meu computador. Então, como é que eu vou tirar 2 de 3? Aí eu peguei o emprestado do 5. E o 2 passou a ser 12. É, aí mesmo, né, Heloísa? Aí é 2 vezes 3. Tia, que eu estava fazendo 12 vezes 3. 4 vezes 34, tia. Então, corrija aí. Questão número 2. Olha lá. Sérgio precisou de cabos para fazer a instalação elétrica de sua casa. Ele fez, em metros, as seguintes medidas dos cômodos. Ele colocou 5,43, 12,2, 14,2 e 10,3. Sabendo-se que o metro do cabo custa 80 centavos, qual foi o valor pago? A primeira conta que eu quero. Vocês vão somar para mim. Nós vamos fazer quantas contas? 5, são duas contas. 5,40, mais, opa, 43, né? 43, mais, 14, para com esse assovinho, 14,2. Espera aí que eu vou abaixar aqui um pouquinho para vocês visualizarem, tá? Do lado do 5, em cima, tem que colocar 0. Gente, espera, aprende a esperar um pouquinho. Mas, tá vendo? Apareceu aí para vocês agora? Tia, já achei o resultado. Tia, deixa eu te falar. Tem que colocar um 0 em cima do 1? Tem que colocar. Olha lá. Eu quero o resultado dessa conta. Tia, pode falar uma coisa? Pode. Ali no 14,2, você colocou 14,20. Casa vaga, coloca-se o 0. Entendeu? Tem que colocar o 0. Achei a conta. Acharam? A resposta. Achei. Lembrando que é uma adição. Gente, eu estou esperando. Não precisa ficar pedindo. Vocês ficam pedindo? Falando. Eu sei, tia. Eu posso falar? Atrapalha o seu colega. Ajuda nós aí. Eu posso falar, tia? Quanto que vocês acharam? Vai, fala com a gente. Deu 19,63. Deu quanto? 19,63. Ó. Tia, o meu deu 30,23. Tá. 30. Tia, o meu deu 30,23. Olha lá. 30,23. Tia, o meu também estava certo. Deu 30,23. Isso. 30,23. Agora, eu vou fazer uma multiplicação. Agora, eu quero. Ó. Você vai fazer pra mim. Tia. 30,23. Vezes 0,80. 30, fecha o áudio, que tem alguma coisa fazendo um barulho muito alto. Quanto que vai dar essa conta? Essa conta vai dar 24. Ô, Jesus Cristo. 24,184. Aí, ele quer a resposta. Eu não preciso fazer ela, tia. Igualzinho. Ó. Eu quero essa conta igual tá no livro. Igualzinho está no meu livro. Tá bom? Nesse daí que você tá fazendo na tela? Isso. Igualzinho. A resposta. A resposta. O valor. Pago. É de. O Jotinho tá colorado. E azul, ele ficou. Ah, não. Eu vou ter que chamar a atenção. Pelo amor de Deus. Pronto? Eu quero essas contas iguaizinhas que estão no meu livro. Professora. Oi. Esse espacinho tá muito pequeno pra fazer hoje, mas... O meu coube tudo. Por isso é que tem que fazer menor, né? Tem que diminuir a letra. Não pode fazer com a letra muito grande. Tá pequenininho. Ê, desesperado. Tô aqui. Tia. Vamos lá? Podemos passar pra três? Podemos. Ainda não, tia. Então vamos poder esperar. Tia, eu não mais vendo a sua tela. Tia, eu não sei porque ela não comprou um carregador, mas ele comprou um carregador pro controle que brilhou escuro. Número três. Que, tia? Eu não escuto aqui o que você disse. Não. Pera lá. Número três. Eu não tô vendo mais a tela. Tia, tia. Professora. Oi. Se não dá pra fazer tudo, a gente vai fazer amanhã ou na terapia de casa? Não, vai fazer amanhã. Mas vai dar pra fazer sim. Questão número três. A distância do percurso entre São Paulo e Rio de Janeiro é de aproximadamente 400 quilômetros. Se um carro se deslocar por somente 183 quilômetros desse percurso, quantos metros faltarão para completar a viagem? Ah, tia, agora eu consigo ver sua tela. Fecha a sua tela e abre de novo. 400. Agora eu já consegui, já. Eu te oposto, você responde de cabeça? Não, eu quero as contas. 400. Mas eu tenho... Negócio que o meu pai caiu a sala. 183. Gente, fecha o áudio. Tem pai brigando, mãe cantando, misericórdia. Ajuda nós aí. Olha lá. Que conta é essa? É a conta da três. É de menos? É de menos. A primeira conta é menos. Olha lá. Nico, faz três. Tia, achei o resultado. Tia, eu também. Quanto dá o resultado? 217. 217. 217. 217. Agora, tem uma segunda conta. Eu quero 217 vezes mil. Que vai dar 217. Tia, deixa eu te falar. Tia, tem alguma coisa que sobe na primeira conta que você fez? Lucas, faz igualzinho. Tá aqui no livro, no meu livro. Não, nesse daqui, o primeiro, 40 menos. Não sobe nada? Não. 1, 2. Vamos para a resposta? Resposta? Espera, tia. Espera, tia. Meu Deus, ele tá conversando sozinho. Ô, professora. Oi. 4 menos 1, não é? 4 menos 1, não é 3? Lógico que não. Você não vai pedir emprestado, não? Tem que pedir emprestado. Eu não posso tirar 3 de 0. Então, esse primeiro 0 vai ficar 10, o segundo 0 vai ficar 9 e o 4 vai ficar 3. Entendi agora. Entendeu? Pronto aí? Não, tia. Resposta, vai ficar como? Ele pergunta assim, ó. Se um carro se deslocar por somente 183 quilômetros desse percurso, quantos metros faltarão para completar a viagem? Bia, me dá ele aí. O passarinho, tia? Faltarão, olha só. Faltarão 217 mil metros. Professora. Oi? Minha mão começou a palhaçada dela de começar a soar. A minha soou muito, também. Vamos lá? Podemos ir para a próxima? O meu corpo todo... Espera, tia. O meu corpo está ensopado. Parece uma soa. E a arrumação não terminou para ir na escola, porque eu preciso dar ajuda. Nossa, tia. Eu estou aqui com frio aqui, de blusa de frio. Você está doente, então? Não, porque aqui... Aqui encabe o maior calor. Vamos lá, ó. Chope toda hora, gente. Toda hora. Presta atenção. A número 4. Sabendo-se que uma estrada mede 53,3 quilômetros e outra mede 18,4 quilômetros, Calcule a diferença entre o comprimento de cada estrada. Detalhe. Diferença é menos. Então, eu quero 56,3... menos 18,4 quilômetros. Quanto vai dar isso? Acha aí para mim. Tia, precisa pôr o zero onde está faltando? Não. Aqui, ó. Número embaixo de número. Não há necessidade. Pronto? Quanto vou ter? Espera, tia. Espera, tia. Tia, eu posso falar o meu? Quanto você achou? 27,9? Correto. Eu também achei. Essa. Terminei, tia. Tia, mas a resposta... Oi? 9, tia. 37,9. A resposta vai ficar como? 5, 6, 7, 8... A diferença de comprimento de cada estrada é 37,9 quilômetros. 37,9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... É que o áudio que eu penso? Gabriel, fala baixo um pouco. Gabriel, desliga o áudio para pensar, meu filho. Posso passar para a próxima página? Não. Espera, tia. Só um pouquinho. Vamos. Vamos que eu quero finalizar essa página hoje. Pode, tia. 20 minutos. Posso? Não, espera, tia. Pronto. Falta duas páginas, né? Faltou uma página só. E é essa, 21. É 223. Então, vamos lá, então. Nossa, tia, já é 10,41. Posso passar para a próxima página? Pior, né? Vamos para a página 223. Espera, tia. Estou voltando, Lucas. Está muito devagar, Lucas. Me ajuda aí. É mesmo? Tia, terminei. Pronto, Lucas. Tia, terminei. 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 Nossa, tia, parece que tem que colocar aí. Podemos ir? Pode, tia. Posso, Lucas? Pode. Então, vamos lá para a página 223. Ficou mais fácil? Espera aí. Ficou mais fácil para vocês acompanharem a resolução das contas com o livro? Sim, sim, sim. É mais fácil. É mais fácil? Sim. Sim. Ó, vou fazer sempre assim, então, tá? Tá. Olha lá. Alice. Eu vou ter uma questão para copiar, tia. Oi? Eu tinha uma questão daquela página, só falta ela. Vou voltar, mas está muito devagar, gatão. Me ajuda aí, se não dá, tente corrigir tudo. Vai ficar a tarefa para casa. Vamos, rapidinho. Vamos. Professora, será que vai dar tempo mesmo? Vai, vai dar tempo. Pronto? Enquanto isso, eu vou beber água. Pronto? Pronto? Não, tia, não terminei, não, tia. Não, é o seu colega. Augusto, pronto? Só falta escrever a frase. Então, vamos, Augusto, senão não vai dar tempo. Tia, eu só vou escrever a frase, tá? Gente, já são 10h43. Não, vai acabar? Augusto, pronto? Gente, 10h43 até... Não, 10h44. E aí, Augusto, faça a felicidade da sua professora. Diz que sim. Ei, então vamos lá. 223, olha só. Outra página, só vai estudar até 223? Só. Última página, mas tem que me ajudar aí, né? Então, vamos lá. Alice tinha 9,50 metros de lã. Deu 5,30 metros a Silvana. Com quantos metros de lã Alice ficou? Então, eu tenho... É dividido, eu já achei. Subtração, é menos. Vai ficar como? 9,50 menos... Quanto que ela deu? Eu já sei a resposta. 5,30 metros. Não, 4? Não mesmo, é sim. Não, eu falei... Tia, já fiz a conta. Deu 4,00. Não fala! Gente, deixa o colega fazer. Espera. E aí? Quem achou? 4,20. Eu achei. Deu quanto? 4,20, tia. 4,20. 20. Opa. 4,20. Como que vai ficar... 4,20, tia. Como que vai ficar a minha resposta? Alice ficou 4,20 metros de lã. Resposta. Alice ficou... Eita! Ó. Alice ficou... Ficou 4,20 metros de lã. Certo? Ô, tia. Eu tinha feito essa conta antes, né? Aí sabe essa resposta que você pôs? Ah. É igualzinha a minha. Eu fiz antes de vocês e essa resposta é igualzinha a minha. Que bom. Olha lá. A minha também. Questão número 6. Parou. Questão número 6. Para fazer uma cortina, Patrícia gastou 4,50 metros de tecido. Quantos metros de tecido ela gastará para fazer oito cortinas iguais a essa? Então, eu quero... A conta de vezes, né, tia? 4,50... Vezes 8. Vezes 8. Acha esse resultado aí para mim. Ninguém fala. Faz silêncio. Não precisa contar para o seu colega que você achou. Aprende a esperar. Boa? Professora. Oi. É 4,50... Vezes 8. Isso. Vezes 8. O 8 é debaixo do 4? É isso. Igualzinho está aí no meu vídeo. Dá para você parar? Eu estou falando sério. Olha lá. Tinha encontrado. Quanto que vocês acharam? 36,00. 36,00. 8 vezes... Presta atenção. Quanto que é 8 vezes 0? 0. 0. 0. 10 vezes 5. 40. Então, como é que deu? 36,00. A minha resposta vai ficar como? Como que vai ficar? Patrícia? O que aconteceu com a Patrícia? Para de gritar. Patrícia? gastará 36,00 metros de tecido. Mas você está apacado, né? Tia Tipa, não? Já falei para você parar de conversa. Está atrapalhando a minha aula. Pronto? Ô, tia. 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 Leila, Leila, Leila. Ô, tia. Ô, tia. Que tal número 7? Não, você não. Sua calopita. Que tal? Professora. Oi. Sua calopsita não voa, não? Não. Você cortou a casa dela, né? A gaiola? Não, ela não. Ele não voa pela calopsita. Ele não fica em gaiola e ele não voa. Ele tem uma asa que é cortada e ele não voa. Como é que vai subir o seu ombro? Onde é que vai subir? É porque foi um gato? Foi um gato? Não. Continuando. Questão número 7. Uma operadora de TV fará o cabeamento em um condomínio. O local tem 4 torres e cada torre tem 16 andares. Então, a primeira conta que eu quero aqui, ó. Nessa questão número 7, eu quero 4 vezes 16. Ou seja, 16 vezes 4. Faz essa conta aí pra mim. Acha esse resultado aí. Vem cá, mamãe. Vem. Já falta 1 minuto. Quanto vocês acharam? Já sei, já sei. Já sei. 1 ano? Tia, já sei. 74, tia. Deu quanto? 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74 vezes 6. Ah, coloquei errado. Coloquei o número errado. Eita. 74 vezes 6, é. Aí, é isso que faz. Ô, Tia. Ô, Tia. Ô, Tia. Misericórdia. Misericórdia. Voltando. Já fechei o áudio dela. Ela esquece o áudio aberto e vai gritando, né? Olha lá. Me ajuda aí. Agora, vamos continuar lendo o problema. Para cada andar, serão gastos 54,4 metros de cabo. Ele quer saber quantos metros serão gastos em todo condomínio. Eu quero 54,4 vezes... Opa, tem que colocar embaixo. Peraí, um pouquinho. Peraí, um pouquinho. Vezes quanto? Vezes quanto que eu vou multiplicar? 64. 64. E quatro. O que quatro, Tia? Deixa eu falar assim. Ô, Tia, eu coloco 64 junto com o 4 e o 4? Embaixo do 4 e o 4? É, igualzinho tá aqui, ó. No meu livro, tá vendo? Ah, a gente fecha o áudio, por favor. Tem vírgula, não? Não. Não se tinha certeza que é difícil. Não tem vírgula. Tia, deixa eu te falar. É 4,6? Não. É 64,8. Tia descobriu o resultado, mas não sei se tá certo. Então, verifica aí de novo. Lembrando que essa conta aqui... Professora. Oi. É duas contas? Duas contas, igual tá no meu livro. Quanto que deu essa... Ó, vamos fazer junto aqui. 4 vezes 4 dá quanto? Quanto que é 4 vezes 4? 16? 16. Eu guardei 1 em cima do 4. 4 vezes 4? 16. Mais 1 que eu guardei, 17. 4 vezes 5? 20. Mais 1 que eu guardei, 21. Então, essa minha primeira base aqui vai dar 21, 76. Certo? Agora, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que completar a primeira casa com 0. Lembra que eu completo a primeira casa com 0. Olha lá. 0 embaixo do 6 e vou multiplicar quanto? Quanto que eu vou multiplicar? O 6? 6 vezes 4. Professora. Oi. Tem que subir alguma coisa? Não. Não sobe porque senão bagunça. Ó, 6 vezes 4. Quanto que é? Responde pra mim. 6 vezes 4. 6 vezes 4 é... Esqueci. 16? Quanto, tia? 6 vezes 4. 24, tia. 24. Aí, 6 vezes 4, 24. Mais 2. 26. 26. Agora, 6 vezes 5. 3 vezes 5 é 30. 30 mais 2. Não. 30 mais 2. 30 mais 2, 32. Então, quanto que vai dar nessa minha segunda base? 32. 64. Aqui, ó. Deu esse resultado aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima, aqui, eu vou completar com quanto? Com 0, né? Porque eu não posso deixar essa casa vaga. Com 0. Vou fazer o quê aqui? Aqui. Só uma. Uma adição. Ó, olha como que a minha conta foi armada. Agora. 7 minutos. Mas dá tempo. Agora eu vou fazer o quê? Uma adição. Quanto que deu essa adição pra vocês? Tia, pra mim não precisou do 0. Você pôs o mais? Ah, que bom. Quanto que deu isso daqui? Quanto que deu? Tia. Deu 3, 4, 8, 1, 6. Deu 34, 81,6. Olha lá. Oi. Oi. E no final... Calma. Olha aqui. Isso. Só que a vírgula você colocou no lugar errado. Olha aqui. Uma vírgula. Desce essa vírgula. Olha onde ela fica. Não sei. Corrige aí pra mim. Foi só isso que você errou. Só a posição da vírgula. Vamos pra resposta? Sim. Já puja aqui. Depois da resposta, pode fechar o livro? Vamos terminar a primeira. Isso. Vai ficar como? Quantos metros serão gastos em todo o condomínio? Então, serão gastos 3.481,6 metros. Pronto. Tá pronta a resposta. Serão gastos 3.481,6 metros. Terminei, Tia. Pronto? Pronto aí, professora. Oi. Terminei. Olha lá. Pesquisando. Com uma trena, meça o comprimento e a largura do seu quarto. Anote essas medidas no caderno. E feito isso, meça e anote também a largura e a altura da porta. Essa daí, a gente não vai fazer não, porque eu sei que nem todo mundo tem trena em casa. Então, essa pode deixar sem fazer. Não precisa fazer. Coloca aqui em cima, ó. Tá vendo? Pesquisando. Aqui? Sim. Você vai colocar pra mim, ó. Deixa eu colocar a caixa de texto aí pra você. Não fazer. Não fazer. Coloca pra mim. Não fazer. Colocou? Essa daí você não precisa fazer. Posso fechar essa tela? Sim. Sim. A tia, Sarah, pode me abastar. Tia. Olha só. Tia. Oi. Hoje tem tarefa pra casa? Vou explicar de novo. Hoje nós não temos tarefa pra casa porque nós fizemos toda a tarefa de português e toda a tarefa de matemática. Eu não deixei tarefa no sistema. Não tem tarefa de história. Não tem tarefa de geografia. Tia, o que é que ficou pra fazer amanhã? Amanhã você vai levar na escola pra mim o seu livro e o seu caderno de histórias, ciências e geografia. Tia, não pode entregar a segunda, não? Gente, eu tô explicando. A sexta não, na segunda. Então, amanhã, sexta-feira, você vai passar na escola e deixar esses livros e esses cadernos. Ciências, histórias e geografia. Não teve tempo de levar amanhã, você tem a segunda-feira pra você fazer esse processo também. Vai na escola na segunda-feira e deixa esse material. Na terça-feira eu já não vou recolher mais. Combinado? Assim que essa atividade, que esse livro e esse caderno tiver corrigido, a escola vai ligar pra você e pro seu pai, pra vocês estarem indo na escola pegar o material. Combinado? E pode levar sábado? Amanhã, não, não abre sábado. Amanhã, eu quero aquele livro com a ponta do dedo e os olhos do coração. Nós vamos fazer a leitura desse livro amanhã. Eu não trouxe livro aqui. Tá bom? Tia, libera o bate-papo. Amanhã, oito horas, tem reforço. Oito e meia, tem reforço. Folha branca, lápis e borracha pra quem vai fazer reforço comigo amanhã. Eu fiz oito. Tá bom? Libera o bate-papo, tia. Tia, onze horas. Onze horas. Beijo pra vocês. Tia, não, 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 não. Até. Deixa eu fazer a pergunta. Calma aí. Tchau, professora. Se o Pinóquio falasse, ele ia crescer? Ia crescer? Eu vou entrar no PS4 agora. Não, ele é de madeira. Ô, Tia. Se a velocidade...